Quer saber como a ciência pode te ajudar a entender e até mesmo resolver os problemas do dia a dia? Não saia daí, que tem ciência em prática na Rádio Erge. Nós recebemos uma mensagem do ouvinte Renzo, morador do Vidigal. Qual é a dúvida, Renzo? Olá, eu sou o Renzo, moro no Vidigal e eu queria saber sobre limpeza de verduras e legumes. Eu sempre lavei com vinagre, mas agora com o coronavírus, escuto muito sobre álcool em gel. Qual deles é o melhor para matar o corona? Quem esclarece a dúvida é a infectologista Dominique Tillman, do Hospital Universitário Pedro Ernesto. De acordo com a especialista Renzo, nem vinagre nem álcool são aconselháveis na limpeza de verduras e legumes. O vinagre, apesar de muito usado para este fim, não é capaz de eliminar os micro-organismos. E o álcool que usamos para limpar a pele e objetos pode estragar o alimento. Então, Renzo, para uma higienização correta dos alimentos, principalmente os que forem consumidos cruz, a especialista recomenda o uso da água sanitária. Você deve dissolver uma colher de sopa rasa de água sanitária em um litro de água limpa e deixar o alimento de molho por 15 minutos para eliminar o coronavírus e outros micro-organismos. Ah, e é muito importante enxaguar bem os alimentos depois, ok? É possível encontrar pastilhas específicas para a higienização de legumes e verduras em supermercados e hortifrutis. Vale lembrar que para alimentos cozidos antes do consumo, vírus e outros contaminantes já são eliminados devido ao aquecimento. Portanto, esta é mais uma maneira eficiente de se proteger. Então, Renzo, para limpar os alimentos e se proteger do coronavírus, use água sanitária. Deixe o álcool em gel para limpar as mãos e o vinagre só para temperar a salada, ok? E se você, ouvinte, também quiser saber como a ciência pode explicar ou resolver algum problema no seu dia a dia, mande sua pergunta gravada para nós pelo e-mail radioerge arroba gmail ponto com. E não deixe de incluir seu nome e seu bairro. Até o próximo Ciência em Prática, minha gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri